Voltamos agora com o nosso segundo bloco do Sin Notícias de hoje. Uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de drogas em Guriri. J. Barbosa, quem tem os detalhes. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sin Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Pois é, as drogas foram apreendidas em ações no Balneário de Guriri e também na BR-101. O grupo de abordagem da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que uma traficante do Balneário de Guriri estava guardando drogas em um kitnet alugado. Os policiais foram checar a informação e no local encontraram um homem que disse estar tomando conta do material para a amiga. A polícia apreendeu oito tabletes de maconha e mais uma grande quantidade de drogas fracionadas prontas para venda, balanças de precisão, entre outros materiais ilícitos. O homem foi preso e encaminhado para o DPJ. No bairro Santa Tereza Ponte, um homem fugiu da polícia e abandonou uma bolsa, onde foi apreendida uma pistola calibre .380, dois carregadores e 54 munições do mesmo calibre. Nessa ocorrência, não houve detido. No bairro Nova Era, nas proximidades de uma plantação de eucalipto, mais uma prisão por tráfico. Nas mãos de um suspeito, os militares encontraram 28 pinos grandes de cocaína, 15 pinos pequenos de cocaína, 11 pedaços de maconha e balanças de precisão. Em Pedro Canário, dois foragidos da Justiça da Bahia foram presos no bairro Canarinho. Eles foram denunciados por moradores por tráfico de drogas. Foram apreendidos com os criminosos um revólver calibre .32, 11 munições intactas calibre .32, um coldre de revólver, 72 buchas de maconha, entre outras drogas. Os criminosos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em São Mateus. A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens acusados de tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante a abordagem a um veículo com três ocupantes, no quilômetro 56 da BR-101 em São Mateus, na noite desta quinta-feira. Dentro do carro, foram encontrados dois quilos de maconha, um quilo de cloridrato de cocaína, um quilo de pasta base de cocaína e uma pequena porção de maconha.